A CIDADE NO BRASIL 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 E, portanto, Portugal tem imensos jovens que podem acompanhar o turismo em questes. E temos a criação de cavalos. Esta criação de cavalos tem, somente, a ver com o cavalo lucitano. E o cavalo lucitano, como os senhores conhecem, no Brasil, porque ele foi daqui para lá. Isto vai acontecer também no barco. É muito interessante. É Costa Nova. Então, a Costa Nova é uma policromia complexa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.